Fui à feira Assim, eu falo, por exemplo, fui à feira e comprei uma maçã Aí você vai falar, fui à feira, comprei uma maçã e um outro que você vai escolher, uma outra fruta Então fui à feira e comprei uma maçã e uma laranja Aí a Marcela, por exemplo, vai ter que falar, fui à feira e comprei uma maçã e uma laranja e uma fruta que ela vai escolher E assim por diante Fui à feira e comprei uma caixa de bombom Sou eu, né? Fui à feira e comprei uma caixa de bombom e uma pitaya Fui à feira e comprei uma caixa de bombom, uma pitaya e comprei um tamarindo Fui à feira e comprei uma caixa de bombom, uma pitaya, um tamarindo e uma câmera Fui à feira e comprei uma caixa de bombom, uma pitaya, um tamarindo, uma câmera e uma banana Fui à feira e comprei uma caixa de bombom, uma pitaya, um tamarindo, uma banana Ah, câmera, câmera, câmera Uma banana e uma televisão Minha feira Eu comprei uma caixa de bombom Comprei uma pitaia Comprei um tamarindo Comprei um Uma câmera Comprei um Uma banana Comprei uma banana E comprei Beleza Eu comprei uma caixa de bombom Comprei uma câmera Comprei uma caneta Quando eu acertar eu vou colocar esse filtro Quando eu errar eu vou colocar esse filtro Eu sou a primeira Era isso Eu sou G 필요 uma synergy de bombom Comprei uma女... Tres Maravilha O que é isso?